Um cineasta mestre dos planos sequência. Quando eu comecei, eu sempre fiz filmes que fossem um desafio pra mim. E pra equipe, quando tem equipe, né? Um diretor preocupado com as transformações do audiovisual. As janelas do cinema sempre são assim, né? Só que agora tem uma janela nova, que é assim, que as pessoas filmam assim, por causa do Snapchat, por causa do Instagram, do Vine. Porque hoje em dia o audiovisual tem vários meios, né? Gustavo Spolidoro está no Faces, sábado 10 da noite. Tchau.